Ok, estou em direto. Já estou em direto. Já está a aparecer a minha página? Ora, vamos ver. Ok. Vamos aqui à página. Já está a dar em direto. Ah, já está. Já apareceu a minha página. Ok. Portanto, já agora quem nos está a ver em direto nós estamos a utilizar uma gimbal. Está a estar a virada. Ok, cá está. No direto estão a ver a sua visada do vídeo na transmissão. Já está a aparecer? Exatamente, atualizem. Ok, já está a dar ali? Muito bem. Já está a aparecer. Agora, se quiser, podem experimentar. O som está bom? O som do smartphone. Acá está. Hã? É, pode experimentar. Pode experimentar pegar. É fantástica a sensação, não é? Estamos a pegar e... Mas, mas sentimos que está... Está em esforço, está a segurar, exatamente. Sim, sim, sim. Está a dar com este. O evento acaba. Temos aqui, Walter Gouveia e Silvio Freitas. Um 360. Um 360. Um 360. Um 360 é Ricoh Theta S. Por acaso, vamos ver também esse... É uma das câmeras. Existem muitas. Bem, um abraço para quem nos está a ver online. Vamos continuar aqui com o nosso...